Salve nossa mãe Assã, Santa Bárbara, com todas as forças e poderes, mãe impotente, nos proteja. Afaste os nossos inimigos do nosso caminho, Bárbara Virgem Santa, aqui no terreiro. Estamos gravando no terreiro do Mestre Bita do Barão, com as forças do Mestre Barão de Guarrete. Inhassã poderosa. O Inhassã, Inhassã lá da pedreira, O Inhassã, da pedreira do Pará. O Inhassã, Inhassã lá da pedreira, 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 da pedreira do Pará. Da pedreira Oh, da pedreira Da pedreira Do Para Oh, Inhaçã Oh, Inhaçã Da sala da pedreira Oh, Inhaçã Da pedreira do Pará Oh, Inhaçã Da sala da pedreira Da pedreira Da pedreira Da pedreira do Pará Oh, Inhaçã Oh, Inhaçã Da sala da pedreira Oh, Inhaçã Da pedreira do Pará Oh, Inhaçã Da sala da pedreira Da pedreira Da pedreira do Pará Na sala da pedeira, da pedeira 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 da pedeira, da pedeira do Pará Na sala da pedeira, da pedeira do Pará Oi, iaçã, na cafezeira 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 do Pará Oh, Riaçã, da fedeira do Pará Oh, Riaçã, da fedeira, da fedeira, da fedeira do Pará Oh, Riaçã